Música 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 Vamos nessa batalha! Rápido e rasteiro da forma que aconteceu Babilão sai com vontade Todo mundo vota, todo mundo ouviu, certo? Babilão para cima de 15 anos Diferente de leite, Babilão para cima do tripe 15 a 1 a 0, mas tudo que vai VOLTA Vou pegar a mão por alta essa Só naquela parte da mão por lá Vou pegar a mão por alta essa Vou pegar a mão por alta Me levanta a mão por alto Aja 100 reais, vai ganhar 100 reais Beijinho tá com 100 reais 100 reais 100 reais 3, 2, 1, 4 VOLTA 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 Eu vou te mandar pro seu, aí deu pra entender que é piquitista Fultar o motor da rima, esse cara uma vergonha para a mídia Eu quero estar, mas você tá ligado que eu vou já te matar Não mano, você vai me mandar para o senhor Pode mandar porque ele me espera lá Ele te espera lá, demorou, você já se ferra Jesus te espera lá, que zap te espera na terra Aí deu pra entender que eu sou tão inteligente Então vai pro inferno pra sentar lá no tridente É, mas você sabe ser soninho, rima merda Rimando até o inferno e ouvindo na terra Eu vejo pessoas julgando, aqui no desempenho Eu vejo o capeta me julgando, esperando pisar no tapete vermelho O tapete vermelho, demorou só que você é nerd Porque pra mim, meu mano, você é leãozinho do Proherd Falou que eu rimo merda, mas pra ele pra é nerd rima merda Pro MC Focabossa, acho que serve Vamo só Vamo pra é nerd rima denom Vamo só Vamo só Vamo só Mais barulho para as irmãs de Desap! Desap para a próxima fase! Muita barulho para o 3D também, né? Tá na bolsa! Tá ótimo! A caixa arrastando, a caixa parou!